Aula 40, Fernando Pessoa, o lírico. Quando, Lídia, vier o nosso outono com o inverno que há nele, reservemos um pensamento, não para a futura primavera que é de outrem, nem para o estil de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as torna diferentes. Este é o poeta Fernando Pessoa, lírico. Já estudamos Fernando Pessoa, épico, na aula anterior, 39, Aula 40, lírico, e depois veremos mais três aulas ainda de Fernando Pessoa, os seus heterônimos. Vamos colocar no vídeo esse poema. Minha interpretação. A vida pode ser composta de primavera, verão, outono e inverno. Sem nenhuma precisão científica ou psicológica, sem nenhuma precisão, até os 20 anos, a primavera. Dos 20 aos 40, verão. 40 a 60, o outono. E de 60 a 80, o inverno. O texto está no vídeo. Quando Lídia vier nosso outono, então o autor não está na primavera, ele está no verão. Mas quando chegar o nosso outono da vida, com o inverno que há nele, porque esse outono da vida vai anunciar a vinda do inverno, que é a morte. Reservemos um pensamento, não para a futura primavera, que é de outrem. A futura primavera não virá. Nós já gozamos da primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Quando eu estiver no outono, não pense mais no verão, que ele não virá. Nem o verão e nem a primavera. Diz ele, não para a futura primavera, que é de outrem. Nem para o estil. Estil é verão. De quem somos mortos já. Se não, para o que fica, do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem, do outono, e as torna diferentes. É preciso usufruir de cada momento da vida. A vida não termina com o fim da primavera, nem do verão, nem do outono. No inverno, cessa. Eu aproveito todos os momentos. O outono que se aproxima sugere acentuar uma felicidade que podemos ter. Não igual àquela da primavera e nem do verão. Outra felicidade. lê-se nesse texto o epicurismo de Picuro. Viva a vida. Aproveita a vida em todos os seus momentos. Vemos no texto o estoicismo. É preciso suportar com elegância as adversidades da vida. O inverno chega. Mas é preciso gozar o presente. É preciso realizar o presente. Vemos o Carpe Diem Horaciano de que a vida é bela e deve ser gozada a todos os seus momentos. O amarelecer das folhas tem ainda o tom dourado da vida, Lídia. É preciso gozar todo o seu momento. Olha a beleza de um texto lírico de Fernando Pessoa. Estou consultando um livro de minha autoria. No livro de minha autoria disse de Fernando Pessoa lírico o seguinte. Primeira característica. Negação da realidade resultada de uma incapacidade de viver. por exemplo, tudo que faço ou medito fica sempre na metade. Uma segunda característica. Oposição expressiva entre o pensar e o sentir. O amor quando se revela não se sabe revelar. Mais uma. Consciência da solidão. E como é branca de graça a paisagem que não sei vista detrás da vidraça do lar que nunca terei. Mais uma. Dúvida e angústia existenciais. Em toda a noite o sono não veio. Agora a raia do fundo que faço eu do mundo. algumas características líricas de Fernando Pessoa. Vamos ver mais um poema de Fernando Pessoa. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escrevem na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve. Só a que eles não têm. Autopsicografia. Vamos analisar primeiro a palavra. Do fim para o começo. O que é grafia? Grafia é escrita. É escrever. Isso é grafia. Emprego de sinais. Escritos. Gráficos. Depois eu tenho a palavra psico. Alma. Mente. Espírito. Depois eu tenho a palavra auto que significa o próprio autor. Si próprio. Então autopsicografia é a descrição da alma do autor. Vamos à interpretação de um poema que infelizmente a interpretação não é pacífica. Cada autor, cada crítico dá uma interpretação ao poema. Ele está no vídeo. Vamos interpretar. Darei a minha interpretação. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Se os senhores e os alunos começarem a entender que o fingimento do autor é sua escrita porque ele está escrevendo. Ele escreve alguma coisa. Um soneto, por exemplo. Esse é o fingimento. E nesse fingimento ele diz o poeta é um fingidor. Ele finge. Quando ele escreve ele finge. Aliás, não é só o poeta. Os romances de Esther de Queiroz são fingimentos. Ou de Machado de Assis são fingimentos. Então o poeta escreve poesia. Ele está fingindo. Finge o quê? Finge a dor que sente e finge a dor que não sente. Meramente a ficção. Então o poeta é um fingidor, é um criador que finge na sua criação tão completamente que chega a fingir na escrita a dor que deveras sente. O sentimento foi expresso anteriormente e ele está fingindo agora. Vamos ao detalhe. Fingimento é a criação. E os que lêem o que escreve e os nós, pessoas comuns que não somos poetas nem escritores, e os que lêem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, a fingida e aquela real que ele expressa em poesia, mas só a que eles leitores não têm. Eles são os leitores. nós não temos aquela criatividade. Quem tem é o poeta, ele cria. E eu, e eu, na dor lida, eu sinto bem. Não as duas, aquela real que ele teve ou imaginária, mas só a que eu, leitor, não tenho, ou seja, a capacidade de criar um poema desse tipo. se não foi claro, Romeu e Julieta é uma dor fingida, mas é um poema, está retratado. A morte de Inés e Castro de Camões é uma realidade, e Camões também, fingindo, escreveu, romantizou. quando eu leio o poema de Shakespeare, eu posso sentir emoção daquele fingimento. E quando eu leio Inés e Castro, eu tenho a emoção daquele fingimento. Observa que se eu disser para um aluno que Inés e Castro faleceu por volta de 1355, ele não vai se emocionar com o fato. se ele chorar e a maioria das pessoas quando lêem choram, eles choram com o fingimento camoniano que ele, Camões, deu ao texto. Foi claro. Um velório absolutamente silencioso não é tão triste. O que dá tristeza é a palavra. É a palavra. E eu descrevendo um velório, eu posso então emocionar muito e exageradamente o leitor. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele esteve, mas só que eles, leitores, não têm. e observa que ele diz na dor lida. Não estamos dizendo em palavra, estamos dizendo em criatividade, aquilo que se escreveu. Essa é a interpretação que eu dou ao poema famoso de Fernando Pessoa, embora reconheça que há interpretação diversa. Vamos a mais uma poesia lírica de Fernando Pessoa? Estou estudando o lirismo de Fernando Pessoa. Haverá cinco aulas de Fernando Pessoa. Uma eu já gravei. É número 39. Essa é 40. Faremos a 41, 42 e 43 de Fernando Pessoa. Mais um poema lírico. Para esta aula só estou reservando os poemas líricos. O menino da sua mãe no pleno abandonado que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas, de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue de braços estendidos, alvo, louro, exangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera o nome e o mantivera, o menino de sua mãe. Caiu-lhe da algebeira a cigarreira breve, dera-lhe a mãe, está inteira, é boa a cigarreira, ele é que já não serve. De outra algebeira, a lá da ponta roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe a criada, velha que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, há a prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino de sua mãe. Vamos à interpretação do poema. Coloquemos um vídeo. É um poema anti-belicista, contra a guerra. Agora, dizer que um poeta é anti-belicista, é um pleonasmo. Todos, ou quase todos, são poetas contra a guerra. Fernando Pessoa está vivendo a Primeira Guerra Mundial. E todos os poetas franceses, portugueses, espanhóis e brasileiros já se manifestaram contra a guerra, inclusive, especificamente, contra a Primeira Guerra. Drummond, Cecília Meirelles, Castro Alves, no passado, contra a escravidão. Os poetas são anti-belicistas. Esse poema é um poema anti-belicista. Na primeira estrofe, pleno, é uma planície. Então, ali, jaz morto e arrefece. É uma pessoa ferida ferida com duas balas e arrefece. Na segunda estrofe, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Como é que um homem deitado, morto, pode fitar com olhos langue e cego os céus perdidos? e cego e fita. A interpretação é que o jovem está morto de olhos abertos. Seus olhos fitam os céus perdidos, mas está morto. Na terceira estrofe, aparece quem está morto. o menino de sua mãe não há nome, não especifica quem. Assim, eu posso dizer todos os jovens que morreram na Primeira Guerra Mundial ou em todas elas. Na outra estrofe, caiu-lhe da algebeira a cigarreira breve. dera-lhe a mãe, está inteira, é boa a cigarreira. Ele é que já não serve. Irônico consolo. O garoto leva uma cigarreira, a cigarreira está bem. Ele que não está bem. na penúltima estrofe, também um lenço, deu-lhe a criada velha que a trouxe ao colo. Também está bem o lenço. Irônico consolo. E, finalmente, lá longe, em casa, há, existe a prece da mãe que volte cedo e bem. Malhas que o império tece. Malhas feitas, normalmente, de tricô pelas mulheres. e o tricô ponto a ponto constitui a malha, faz a malha, o tapete. E o império é feito de fatos, também como se fosse um tricô compondo o império. Essa história são malhas que o império tece. A história é a confecção de uma malha. Jas morto e apodrece o menino de sua mãe. E que volte cedo e bem é uma antítese de o menino que apodrece. Malhas que o império tece. Mais uma poesia lírica? Ó sino da minha aldeia. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma. Cada tua badalada soa dentro da minha alma. É tão lento teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. por mais que me tanjas perto quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. lírico, a primeira estrofe, o poema está claro, não há muito, pouca coisa subentendida, que é justamente a solidão do poeta, é o tema do poema, sinto saudade mais perto, que é um verso que resume o poema inteiro. Mas observe na primeira estrofe, que é dolente na tarde calma, mas soa dentro da minha alma. Antítese. Olha a segunda estrofe, lento teu soar e tem o som de repetida, é lento, mas é persistente. Antítético. Por mais que me tanjas perto, quer dizer, o som está perto de mim, antítese, soas-me na alma distante, me dá saudade do passado, soas-me perto, e eu volto ao passado, tu soas-me à distância bem longínqua, sinto mais longe o passado, antítese, sinto sinto a saudade mais perto. Provavelmente é da aldeia em que nasceu o sino da minha aldeia. Mais uma poesia de Fernando Pessoa, lírica. Natal, na província neva, nos lares aconchegados, um sentimento conserva os sentimentos passados. Coração oposto ao mundo, como a família é verdade, meu pensamento é profundo, estou só e sonho saudade. e como é branca de graça a paisagem que não sei, vista detrás da vidraça do lar que nunca terei. Primeiro estrofe, passado e presente, relação de família. Ele está insistindo na verdade que ele quer encerrar. A família é uma verdade. é Natal. Névoa lá fora, então é tenebroso. Lá fora é tenebroso, mas dentro um sentimento conserva o sentimento do passado. A família é a recordação de toda a existência, dentro do lar. Segunda estrofe, coração oposto ao mundo, como a família é verdade, meus pensamentos é profundo, estou só, e sonho, saudade. Ele sonha porque não está no lar. Quem não está no lar por isso que ele está sonhando, ele está só, ele não está neste lar que ele está descrevendo, ou nesta família que é verdade. E o último verso por si só liquida toda a interpretação. e como é branca de graça a paisagem que não sei, vista de trás da vidraça do lar que nunca terei. A paisagem, a neve é bonita, é bonita, vista por trás da vidraça de um lar. Bonita. Não lá fora, não lá fora, a zero grau, dentro da casa e vendo a neve pela vidraça de um lar que nunca terei. O amor quando se revela. Mais uma poesia. O amor quando se revela não sabe revelar, sabe bem olhar para ela mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar e sem um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar, mas quem sente muito cala. Quem quer dizer quanto sente fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. falar o poema no vídeo. Vamos pegar alguns versos da primeira estrofe. O amor quando se revela não se sabe revelar. É um paradoxo. O amor quando se revela não sabe revelar. Afinal de contas, revela ou não se revela? o paradoxo se desfaz se eu der ao verbo revelar dois sentidos. Primeiro, o sentido de o amor quando se revela, quando ele aparece na alma de uma pessoa, quando se revela, quando aparece, quando surge, quando anuncia. e o segundo revelar não sabe revelar, não sabe articular palavras para revelar aquele amor que está agora em sua alma. Então, o amante não sabe revelar o seu amor para a namorada. É isso que ele está dizendo. Então, o amor quando se revela não sabe revelar. fala parece que mente, cala parece esquecer. O amante não consegue traduzir em palavras seus pensamentos. Quando insiste em fazê-lo, falando ele mente. Não existe correspondência entre o pensamento e a fala quando o assunto é o amor. vamos ao outro. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, o caminho é o mesmo. É preciso adivinhar o amor e ouvir a declaração do amor no olhar, porque na fala não é possível saber. A exclamação A que o autor colocou demonstra a vontade que tem o sujeito lírico de ser entendido. Ah, mas se ela adivinhasse. Mas quem sente muito cala, fica só inteiramente. Essa diversativa más é expressiva. Com ela o sujeito insiste em declarar serem incompatíveis o amor e a comunicação. Já não terei que falar-lhe porque estou a falar. Outro paradoxo. Ele não tem mais o que falar para a namorada, porque já escreveu, já falou, acabou de falar. disse que não sabia falar sobre o amor. Então, não há mais o que falar porque ele já declarou, ele já falou. Ah, não terei que falar-lhe porque estou a falar. É um paradoxo. Vamos a uma intertextualidade. Fernando Pessoa disse que o amor, quando se revela, não sabe se revelar. agora vamos ver Drummond sobre isso, o que é que ele diz? Carlos Drummond de Andrade. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia e meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo. Ouvindo-te dizer eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no seguinte e como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão, que me amas, que me amas, que me amas, do contrário, evapora-se a amação, pois no dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim. Exijo de ti o perente comunicado. Não exijo, senão isto, isto sempre, isto cada vez mais. Quero ser amado por em tua palavra. Nem sei de outra maneira a não ser esta, de reconhecer o dom amoroso, a perfeita maneira de saber se amado. Amor na raiz da palavra e na sua emissão. Amor feito com vibração espacial. No momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente que deixaste de amar-me, que nunca me amaste antes. Se não me disseres urgente, repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que me acabas de desentraiar, eu me precipito no caos, esta coleção de objetos de não-amor. O amor só se realiza na realidade linguística para Drummond de Andrade. Para a pessoa quem ama não fala, para Drummond só ama quem fala. É o falar, é preciso falar. O amor também se faz com palavras. Para a pessoa o amor não sabe revelar. Para Drummond o amor só existe quando revelado pela oração, pela comunicação, pela palavra. No princípio era o verbo. Tudo que foi feito foi feito pelo verbo e nada foi feito sem o verbo. Tudo é palavra, tudo é comunicação. Carlos Drummond de Andrade elaborou um poema contrário ao que nos disse Fernando Pessoa. Tudo que eu faço ou medito. Mais um poema de Fernando Pessoa. Lírico. Tudo que faço ou medito fica sempre na metade. Querendo, quero o infinito. fazendo nada é verdade. Que nojo de mim me fica ao olhar para o que faço. Minha alma é lúdica e rica e eu sou um mar de sargaço. O mar onde boiam lentos fragmentos de um mar de além. Vontade ou pensamento? Não o sei. E sei-o bem. os dois primeiros versos de cada quadra como vocês observam anunciam uma conjuntura pessoal. A tomada de consciência de uma fraqueza. E os dois últimos versos de cada quadra explicam a razão dessa crise existencial. então vamos lá ver. Três estrofes. Na primeira estrofe tudo o que faço ou medito fica sempre pela metade. É a exposição da crise. Agora vem a causa. Depois o poeta explica. é o choque entre duas vontades. Querer e fazer nem tudo que quer realizar se realiza. A frustração é manifesta. Vamos pegar a segunda estrofe. Os dois primeiros versos. Vou ler. que nojo de mim me fica ao olhar para o que faço. Logo em seguida vem um desconcerto entre a lucidez e a riqueza da alma e a mediocridade e a pobreza das realizações. Minha alma é lúdica e rica e eu sou um mar de sargaço. Por último na terceira quadra o poeta diz apesar de se autodenominar um mar de sargaço ele ameniza um pouco essa qualificação negativa anunciando um sonho um devaneio e o infinito que habitam ainda o seu espírito. Ouça um mar onde boiam lentos fragmentos de um mar de além e finalmente vontade ou pensamentos não o sei e sei o bem. Ou seja intuitivamente o autor sabe de toda a conjuntura pessoal mas racionalmente não sabe nada enfim se o poeta diz que eu sou um mar de sargaço aquele vegetal que cresce as algas que crescem alto mar nas pedras nas pedras ele conclui dizendo um mar onde boiam lentos fragmentos de um mar de além fez poesia é pessimista e depois otimista eu sou o professor Jorge Miguel de aula de aula de português toda a minha vida desde 18 19 anos de idade em cursinho no colégio branco no Dante Ligueire também fui professor de direito penal no Mackenzie mas de direito penal não da língua portuguesa mas quero confessar que a língua portuguesa me auxiliou muito o exercício da advocacia muito aliás quem sabe português não é o meu caso de saber mas quem sabe razoavelmente o português pode ter um desempenho melhor na arte de convencer os tribunais eu vou pedir emprestado de Einstein uma metáfora que ele faz mas tem imagina o seguinte uma faculdade que ensina esporte vôlei basquete natação ping pong tênis futebol de salão e de campo de praia 30 esportes mas a faculdade é difícil ter aula de 30 esportes como é que ela faz então diz Einstein o seguinte se eu der uma aula muito bem feita e muito bem preparada de exercícios físicos se ele ter preparado com os braços com o abdômen com as pernas e se eu exercitar isso no aluno ele sozinho busque qualquer tipo de esporte que queira ou basquete ou vôlei alguém com uma pequena deficiência nos braços dificilmente procuraria o basquete ou uma deficiência na perna procuraria um futebol é preciso ser é preciso exercitar os membros para exercer qualquer dos esportes conclui Einstein conclui Einstein numa faculdade num colégio todos querem bastante matéria é matéria disso matéria daquilo e outra matéria e mais matéria e vamos falar do que agora da África da Ásia sociologia psicologia espanhol inglês o que que faremos química física biologia matemática muita matéria Einstein diria ensina a língua a língua sua a língua portuguesa quem está preparado que entende o idioma nacional pode como aquele esportista preparado para o exercício enfrentar qualquer tipo de esporte quem está preparado em português pode escolher a profissão que vai entender ele vai entender matemática química biologia física ele vai entender tudo porque ele tem um instrumento principal que é a língua portuguesa assim que assim que assim como um nadador deve ter preparado todo o seu físico braços e pernas assim alguém que queira cursar uma universidade deve ter uma grande qualidade dominar o idioma nacional o poeta é um fingidor fingem tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sentem e os que leem o que ele escreve na dor lida sentem bem não as duas que ele teve só que eles não têm minha pátria é a língua portuguesa que ele teve o que ele teve de Geez. E aí